Este vídeo vai ser um pouco pesado no sentido filosófico e é o primeiro vídeo em português da internet sobre a filosofia positiva do filósofo alemão Frederic William Schelling, que é uma fase do seu pensamento, a fase tardia, onde ele vai construir aquilo que ele chama de filosofia positiva. E a pedido de um amigo meu eu vou fazer esse vídeo, testar algumas considerações do que seria uma filosofia positiva no filósofo alemão Frederic William Schelling. O filósofo Schelling nasceu em 1775. Quando foi em 1809, por volta de 1809, morre a sua esposa. E isso afeta muito ele, ele pouco a pouco vai deixando de dar aula na universidade e ele ressurge em 1927, em Munique, voltando a dar aulas, aulas públicas. E quando ele ressurge, ele ressurge dizendo que alguma coisa tinha acabado naquele esforço dele da filosofia anterior, ele chamou essa filosofia anterior de filosofia negativa, e que a partir dali ele vai constituir o que ele vai chamar de filosofia positiva. Nesse começo da filosofia positiva, eu já já vou explicar o que é filosofia positiva, calma, ele está muito ali na tentativa de descartar praticamente o que seria a filosofia negativa. Nesse primeiro momento, ele tenta dizer, olha, o que eu estou propondo agora é radicalmente diferente e praticamente torna inútil tudo aquilo que veio antes, que eu mesmo escrevi. Mas pouco a pouco, nos outros textos dessa sua fase tardia, que a gente chama, ele vai tentar uma, vamos dizer assim, uma perspectiva mais harmônica. Ele vai dizer, olha, não é que está errada a filosofia negativa, ela é apenas uma parte da questão, ela é apenas uma dimensão da própria razão, a racionalidade filosófica, enfim. Ele tenta, vamos dizer assim, criar uma espécie de acordo e harmonia e mostrar a filosofia positiva e a filosofia negativa como duas partes da mesma moeda. Mas, Anael, o que é, então, filosofia negativa e o que é, então, filosofia positiva? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Há vários ângulos que a gente pode entrar nessa questão, mas um ângulo que eu acho interessante é dizer o seguinte, é a comparação a respeito de como a filosofia negativa e a filosofia positiva pensam, por exemplo, a questão de Deus. Eu acho que, a partir dessa questão, a gente consegue ter um vislumbre, ainda que muito inicial, muito incipiente, mas a gente consegue ter uma ideia do que é essas duas filosofias. A filosofia negativa, que é a filosofia clássica, a filosofia, enfim, é o modo de fazer filosofia em que você tenta pegar a existência e capturar ela dentro de um conceito, ou seja, você tenta pensar uma reflexão que pega o existencial e torna abstrato, captura e encaixa dentro de um conceito, de uma ideia, e assim tem sido toda a filosofia, desde Platão até Hegel, a filosofia positiva tenta uma outra postura da racionalidade, uma outra postura da razão. A razão, ela mesma vai mudar de postura. E o que vai acontecer agora? Agora, ao invés de tentar pegar a existência, tentar provar, por exemplo, a existência de Deus, ou seja, uma reflexão a priori, lógica da perfeição, a perfeição tem que carregar consigo o conceito de existência, logo Deus existe. E aí é a famosa prova ontológica do Santo Anselmo, é um clássico exemplo do que é a filosofia negativa. Na filosofia positiva, vai dizer o seguinte, talvez não seja a questão da gente provar a existência de Deus a partir do conceito, mas de pensar a divindade da própria existência. Ou seja, olha como é interessante, da prova da existência de Deus, filosofia negativa, a divindade da existência, filosofia positiva. Ou seja, ela é positiva porque ela parte do real, ela parte da história, da mitologia, da revelação, daquilo que estava antes da filosofia, colocado antes do pensar filosófico propriamente dito, e que desvela algumas questões fundamentais da própria filosofia. Então, por exemplo, na filosofia negativa, a filosofia é uma superação do mito. A filosofia é a racionalidade, o mito seria a obscuridade. Na filosofia positiva, não. Na filosofia positiva, o mito é o campo originário, porque ele é o antecessor histórico, ele está aqui antes da filosofia, ele está aqui na história, o absoluto é a história. E a filosofia aqui é uma autoexplicação do mito. Então, a filosofia, quando ela se pensa, ela se pensa nesse terreno semântico originário, que é a mitologia. Então, os mitos estariam, vamos dizer assim, representando... Representando, sim, não. Eles seriam propriamente as forças primordiais que depois vão desencadear nos conceitos. Ou seja, a filosofia positiva, ela parte da existência, e a partir da existência, ela pensa a partir da existência. Ela não pensa contra a existência. Ela não pensa no sentido de capturar a existência com uma filosofia negativa. Então, a filosofia positiva, ela é um empirismo transcendental. Eu acho que esse termo explica muito bem, apesar dele ser um pouco estranho para a maioria das pessoas. Empirismo por quê? Porque ela parte daquilo que está aí, daquilo que se apresenta no mundo. Então, é empírico, é a partir da experiência. Mas não é uma experiência epistemológica. Ou seja, não é uma experiência da ciência, é uma experiência, vamos dizer assim, do campo do saber. Mas é uma experiência transcendental, no sentido de dizer, não porque é místico transcendental, mas é porque está querendo dizer o seguinte, olha, a existência, ela é a própria condição de possibilidade, de cognoscibilidade das coisas. Ou seja, ela é a própria condição de possibilidade de pensar alguma coisa. Então, é um empirismo, porque parte da experiência, mas é transcendental, porque essa existência, essa experiência, vamos dizer assim, esse mundo que já está aí, das religiões, dos mitos, da pré-história também, da magia, enfim, tudo que está aí, né, antes do aparecimento da realidade filosófica e da realidade da ciência moderna, é esse inconsciente da história, vamos dizer assim, né, entre aspas, ele não usa esse termo, né, que ajuda a gente a pensar as questões da filosofia e que traz um novo olhar sobre questões fundamentais que a filosofia sempre se debateu no campo metafísico e nunca conseguiu chegar a uma solução. Então, isso é a filosofia positiva, é um empirismo transcendental. Ou seja, é como se agora, ao invés de a gente partir da existência para capturá-la num conceito, né, a gente parte do existente real. Ele é que se diz, ele é que se destobra, né, um pensamento onde o campo é ele, né, ou seja, é um esforço, mas que se dá reconhecendo esse memorial, né. E aí, por isso que a filosofia positiva vai se dividir em filosofia da mitologia, né, e a exposição do que é a filosofia positiva. A filosofia da mitologia, por sua vez, terá também a filosofia da revelação, que aí vai pegar a chave fundamental do que a mensagem cristã, não o cristianismo, né, mas a mensagem cristã, ela desvela sobre essas potências cosmogônicas e teogônicas que estão na consciência humana, enfim, né, e que se desvelam na filosofia, nos mitos, enfim, etc. Então, é mais ou menos isso. Se não tiver ficado claro, pode perguntar aqui, tá bom. Eu prometo fazer um vídeo também, talvez mais claro sobre filosofia positiva, caso esse não tenha ficado claro, tá certo? Então, é isso. Valeu, galera.